Depois de ver este vídeo, veja o vídeo, embrião feto a bebê passo a passo, o link vai estar aqui na descrição do vídeo E também depois veja o vídeo, aplicativo pagando via Pix e Paypal, o link vai estar aqui na descrição do vídeo Olá, meninos e meninas, mais um diário das grávidas, um diário de gravidez onde você tem tanta digestão e quer saber tudo sobre a maternidade e a saúde também Hoje vamos falar sobre o útero inflamado A inflamação do útero corresponde à irritação dos tecidos uterinos que acontece principalmente devido à infecção por micro-organismo como cântida E também pode ser devido à alergia a produtos, alterações ou pH por falta ou excesso de higiene ou ferimentos na região A inflamação no útero pode provocar sintomas como corrimento, sangramento fora de menstruação, dores tipo cólica e sensação de útero inchado No entanto, na maioria dos casos a inflamação não leva ao aparecimento dos sintomas e por isso o diagnóstico é feito de forma tardia, resultando no agravamento da doença A confirmação do diagnóstico é feita pelo ginecologista através do papanicolau ou exame chamado coposcopia Em que se observa a presença dos sinais de inflamação e pode-se coletar material para análise Já o tratamento normalmente é feito com remédios em comprimido ou pomada que pode ser antibiótico ou anti-inflamatório nesses termos Apesar da maioria das vezes a inflamação do útero não levar ao aparecimento de sinais e sintomas Quando este aparece são corrimento amarelado, marrom, cinza com mau cheiro Sangramento durante ou após o contato íntimo Sangramento fora do período menstrual Dor ao urinar e durante o contato íntimo Dor na parte inferior da barriga Sensação de inchaço na parte inferior da barriga ou no útero Mas lembre-se que corrimento amarelado pode ocorrer, mas se não tiver cheiro não tem problema nenhum Além disso, a dor ao urinar, a dor abdominal também pode ser sinais de inflamação nos ovários Que está normalmente associada a bactéria que pode acometer os dois ovários A inflamação no útero dificulta a mulher engravidar e impede que o embrião se implanta na parede do útero e se desenvolva No entanto, quando ele ocorre, já durante a gravidez, normalmente não interfere no desenvolvimento do feto Se tratar adequadamente, mas quando não se tratar pode levar a complicação como, por exemplo, o aborto Presença de doenças sexualmente transmissíveis como gonorréia e clamídia ou HPV Vainigites infecciosos como candiases ou vaginose bacteriana Alergia ao material de preservativos de afragrama Espermecidas Por que os espermecidas? Porque ele contém dentro da camisinha e isso pode prejudicar a sua caixinha de música Falta de higiene na região íntima ou excesso de higiene, principalmente com o uso de duchas Por isso, pode alterar o pH vaginal e favorece o crescimento do microrganismo que causa a doença E uma coisa importante que eu vou dizer Lisões provocadas pelo parto também, isso pode acontecer Caso a inflamação do útero seja causada pelo vírus do HPV, o tratamento não seja feito corretamente É possível que a inflamação se torne um câncer de colo do útero Por isso, sempre que houver sinais e sintomas que indiquem uma inflamação É importante procurar o atendimento com o ginecologista Para identificar a causa no início e iniciar o tratamento quanto assim possível O tratamento ser realizado para a inflamação no útero depende da causa do problema Quando a doença é decorrente da presença de microrganismo estranho Ou o tratamento é feito com a ingestão de remédio antibiótico em comprimidos Ou pomadas antifúgico ou antivirais como nistantina e miconazol Bom, clinicamente, o metronizadol, que deve ser usado de acordo com a orientação do ginecologista em alguns casos Os pacientes sexuais também precisam fazer o tratamento para garantir que o micro-organismo seja eliminado E assim evitar a volta da inflamação Além disso, o ginecologista também pode indicar a cautelização do colo do útero Para ajudar a cicatrizar algumas lesões No entanto, se a inflamação do útero é causada por alergia e materiais que entram em contato com a região íntima da mulher Com uma camisinha ou diafragrama, deve-se depender a utilização desse produto E se necessário, tomar medicamento anti-inflamatório para melhorar a dor e a recuperar o útero Como forma de complementar o tratamento da inflamação do útero É orientado a evitar contato íntimo, beber cerca de 2 litros de líquido por dia Além de ter uma alimentação saudável que favorece a cicatrização da inflamação Rica em ômega 3, presente no salmão, sardinha, além de fruta, legumes e verduras Eu tomo muito ômega 3, meu marido também E é muito bom